Olá pessoal, pra você que acompanha o repórter João Alencar, olha, madrugada criminosa aqui na região do Pombal. A informação que eu recebi agora da Polícia Militar, olha só, preste bem atenção nessa informação. Dois indivíduos, tá certo? Dois indivíduos e um carro Onix cinza de colchumbo, certo? Chegaram na madrugada, ficaram circulando a cidade de São Ventinho, ao amanhecer o dia, eles pularam o muro da residência de um empresário lá de São Ventinho, que eu não quero aqui falar o nome, preservar o nome do cidadão, e fizeram o verdadeiro arrastão, anunciaram o assalto, levando aproximadamente 50 mil reais da casa desse empresário. Além de levar os 50 mil reais, eles também levaram anéis, cordões, alianças, tudo de ouro. Em seguida, eles fugiram neste veículo aí, certo? Aí foi o momento que a polícia tomou conhecimento do fato e começou o trabalho de diligências à procura dos acusados, à procura dos indivíduos que praticaram essa ação criminosa. A ousadia dos indivíduos, porque eles levaram também, eles levaram também na ação, também levaram os celulares. E a polícia militar informou para mim que eles pegaram os celulares que levaram nessa ação, jogaram dentro de um baldo de óleo, para que os telefones não funcionassem. Isso aí dificultou um pouquinho do trabalho da polícia, mas a polícia continua trabalhando, as forças de segurança de Pombal continuam trabalhando à procura desses dois indivíduos que possivelmente possam ser aqui da nossa região. O repórter João Alencar, todo de olho.